E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, temos também nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola no São Paulo assim que chegar a 280 mil inscritos aqui no nosso canal, vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso Tricolor. E como todos já sabem galera, o Campeonato Brasileiro também chega a sua metade na próxima temporada, com isso começam também as especulações de quem pode conquistar o título da competição e também uma vaga na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Segundo também galera, o UOL, junto também com o site Chances de Gol, o Flamengo tem 84% de chances de ser o campeão dessa competição em 2019, já a equipe do São Paulo que está na quinta colocação tem apenas 0,2% de chances de título. Vale ressaltar galera, que o Brasileirão já teve Palmeiras, Santos e agora também tem a equipe do Flamengo como líder da competição antes mesmo de chegar a metade do torneio. Lembrando que ainda não chegamos na metade da competição e já dão o Flamengo como possibilidade de 84% de chances de conquista e praticamente 0 a chance para a equipe do São Paulo que está na quinta colocação da competição. E nessa terça-feira galera, pelo Instagram também da Goberta anunciou a sua aposentadoria aos 36 anos de idade, atualmente o atacante defendia a equipe do Londrina, onde em 2018 ele conseguiu marcar 17 gols e foi o artilheiro também da Série B. Em 2019 da Goberta também atuou apenas 9 partidas devido a lesões, mas conseguiu marcar também galera 3 gols, isso mesmo, em 9 partidas marcou 3 gols. O jogador galera antecipou também a sua aposentadoria devido às lesões, lembrando que ele acabou também de se recuperar de uma nova lesão, mas preferiu também antecipar a sua aposentadoria que estava marcada para o final dessa temporada em 2019. Na sua passagem também pela equipe do São Paulo, ele foi campeão brasileiro em 2007 e 2008 e na equipe do São Paulo galera, ele fez 168 partidas, conseguiu marcar 42 gols e deu 32 assistências. Então boa sorte aí para o da Goberta que anunciou a sua aposentadoria, que ele possa continuar aí no mundo do futebol e quem sabe galera, surgiu uma oportunidade dele trabalhar aí também na equipe do São Paulo. E desde a chegada também galera do treinador, no caso o Cuco, o elenco do São Paulo vem passando por uma reformulação de elenco com jogadores mais jovens e comprometidos também, dando oportunidade para a base do nosso tricolor. No passado galera, a equipe do São Paulo também fez escolhas erradas e inchou seu elenco com jogadores pesados né galera, que também não tinha que ficar na equipe do São Paulo. E no decorrer dessa temporada, o São Paulo já se livrou de 10 jogadores que não são aproveitados. Entre eles estão aí também Diego Souza, Brennan Araruna, Jonathan Gomes, Juscelino, Nenê, Bruno Pérez, Birubiro, Everton Felipe e por último e também William Farias, que está a caminho do esporte. No início da temporada tivemos outras saídas aí também de jogadores que eram questionados na equipe do São Paulo, como Rodrigo Caio, Shailon, Trelles e também o goleiro Sidão, que seguiu para a equipe do Goiás e em seguida foi para a equipe do Vasco. E atualmente né galera, não vem sendo nem relacionado para as partidas, então o São Paulo fez uma limpa em seu elenco e trouxe outros jogadores também importantes que hoje né galera, estão atuando na equipe do São Paulo, mas também sofrendo com lesões, onde vem reforçando o departamento médico do clube e não a equipe do São Paulo. E para esse duelo galera, diante do CSA, o tricolor também pode contar até com 8 reforços para essa partida, com jogadores retornando do refis e também da seleção brasileira. Outra boa notícia para os torcedores são os ingressos, já que os valores estão abaixo dos R$30, metade também dos valores das últimas rodadas do Brasileirão atuando em casa. As vendas também galera para os torcedores comuns, que não são sócios, torcedores da equipe do São Paulo, se iniciam nessa quarta-feira às 10 horas da manhã. Então corre lá e garante o seu ingresso, tenho certeza que o estádio vai estar lotado e galera acompanhando também a equipe do nosso tricolor, que pode mais uma vez assumir uma arrancada na competição e quem sabe né galera, lutar pelo título aí do torneio. E depois também galera da equipe do São Paulo enfrentar o CSA, o nosso tricolor vai pegar o Botafogo no Engenhão. Mas essa parte também pode ser alterada para o estádio Mané Garrincha em Brasília. O clube carioca estuda também vender o mando de campo com a falta de caixa, sem recursos também para pagar funcionários, água, luz e outros né galera da equipe aí. A venda de campo também pode minimizar as contas do clube carioca. Mas ele ressaltou que o Botafogo ainda deve 3,5 milhões de reais à equipe do São Paulo pela venda do atacante Henrique Almeida. A princípio a dívida era de 2,4 milhões de reais, mas devido aos juros e as correções também né galera, e com isso aí os valores chegaram a 3,5 milhões de reais. O São Paulo também chegou a bloquear uma das contas do clube e o Botafogo também chegou a oferecer ao São Paulo 30% da sua bilheteria até quitar a dívida aí do jogador. Mas até o momento os clubes não chegaram a um acordo e foram pagos apenas 900 mil reais pela venda do atleta. Então os clubes estão nesse impasse quanto ao mando de campo galera, nas próximas horas e até mesmo até nessa quarta-feira deve ser definido se o jogo acontece no Engenhão ou no Mané Garrincha, já que a CBF pede um prazo também para estar decidindo galera sobre essa mudança de mando de campo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das informações, se você gostou deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre temos notícias aí do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!